Você também é o assessor deles mesmo? Como é que é? Ah, sim, a gente trabalha junto, tá ligado? Fazendo tudo junto, mas eu tento arrumar as paradas aí, tá ligado? Ele faz a burocracia toda. É, tipo... Ele registra a música, ele paga os beats... Como é que registra a música? Nossa, uma burocracia, rapaziada... Tipo assim, tem... Eu acho muito chato, eu deixo pra ele. Mas, assim, pra qualquer artista independente, se não tiver música registrada, tipo assim, começou um pouco errado já, tá ligado? É loucura. E esse foi um dos motivos de também não começar, era não saber fazer essa... Que dica sensacional, que dica boa. Mano, tem um site, tá ligado? É um site ou do Brasil ou daqui, depende da sua nacionalidade. Distribuidora, né? Isso. Não, é distribuidora, é um dos jeitos, mas a distribuidora não coloca a música no seu nome. A distribuidora, você vai comprar os direitos da música, se alguém colocar no nome da... Tipo assim, você sabe que a música não tá no nosso nome, você colocou a música nossa no seu nome. A gente tá com a música na distribuidora, a distribuidora pode abrir um processo em você, tá ligado? Carai. Mas aí, por exemplo, a gente tem a música no nosso nome e aí um restaurante no interior do Amazonas ali tá escutando a nossa música. Nós tá lucrando lá, tá ligado? Tipo assim, a música... Se tiver registradinho, né? Direitos autorais. Aí você, quando você coloca a música numa distribuidora, independente do contrato que você tenha a distribuidora, ela já pega todos os direitos da música. Mas você ter ela ali no seu nome, no seu que, o documento dela, e aí é a forma mais fácil de você conseguir ir pra frente, tá ligado? Você lucrar em cima do seu produto, mano. Tratar como produto e... Perfeito, perfeito. Ô, top, top. E a gente teve uma dificuldade demais de correr atrás dessas informações toda no começo. Nossa, imagina. E, mano, pra você também... Nossa, é a primeira vez também pra postar a primeira música. Fala do B.O. É legal, é legal porque a gente aprende tudo na marra, tá ligado? É o nosso jeito. Tipo assim, que é isso? Nunca fui nada. Tenho faculdade de nada, tá ligado? Mas a gente vai ali, vai errando e vai tentando. A primeira música, que nem Morar na Montanha, que foi a nossa primeira música, que agora tá pegando quase 30 mil aí, juntando todas as... 20, 20, 20, 20. 20 mil? É, quase 20. Perdão. Quase 20 mil. Dei uma exagerada, né? Indo pra 30. É, indo pra 30. Se tá no 20, tá antes do 30. A gente demorou um ano pra postar ela, por conta que, tipo, cara, a gente nunca tinha lidado com um contrato. A gente fez clipe, não quis usar mais o clipe. A gente tem um clipe que a gente nunca vai usar na nossa vida, mas o bagulho é história, tá ligado? A gente, pelo menos, tem um videozinho dele pra poder relembrar. Tem surpresa pra vocês, mano. Tem surpresa? Mas tem esse clipe aí, vai soltar aí, ó. Eu já olhei aqui como assim, rapaziada. Nossa. Que engraçado a gente, molecão. Tu falando essa parada aí, que, tipo assim, ah, cara, a gente vai na marra aprendendo e tal. A gente pensa que os caras grandão já começaram grande, né? Eu tava vendo o... A gente esquece que os caras também começaram pequenos e tiveram que aprender. Eu tava vendo o Podipá lá, que tava o Teto, o Matuê e o Will. E eles falaram justamente isso. Que a 30 pra 1 começou, ó, velho, tipo assim, sem saber nada do que tava fazendo. E tudo foi um de repente também, tá ligado? Os caras não sabiam nada do que tava fazendo. Foi fazendo, foi aprendendo. Ele não manjava nada. Foi aprendendo no meio do processo. E foi, tá ligado? E é o que é hoje. Então, tipo, pra quem tá começando, isso é uma inspiração monstruosa, né? É importante. É importante porque a gente também quer estar sob controle de tudo, né? Quer estar... Que é, tipo assim... Quando você já vai com alguém que sabe, ou assina um contrato, ou coisa do tipo, os caras querem muito de tal que você tem que fazer. Faz desse jeito. Faz tantas músicas. Fala mais disso. Não pode fazer isso. Não faz isso. Aí nisso entra a parte que eu não quero, né? Que é alguém mandando em mim. E a gente quer ser agente acima de tudo, né? Esse é o nosso produto. É ser agente. É ser original. Ser original. Perfeito.